O verão está chegando e o verão combina com saúde, que combina com academia. Já se foi aquele tempo que antes de ir para a academia você nem se preocupava, colocava a primeira camisa velha de abadá que via no guarda-roupa. A moda fitness está com tudo. E o novo hit são os tênis coloridos. Esse aqui é da Mizuno. Lindo, né? E ele é bem levinho, ótimo na hora de praticar os exercícios. Você pode colocar ele com uma leg metalizada e uma regata. Tá na moda! O legal mesmo é você estar vestido de maneira confortável, com tecidos que permitam os movimentos e também absorvam o suor e sequem rápido. A nossa dica é para as meninas que desejam dar uma alongada na silhueta, utilizar as cores mais sóbrias, como preto e azul escuro. Para acompanhar esse look, que tal esse tênis aqui da Nike? As meninas mais magrinhas que desejam dar uma valorizada na silhueta e dar uma impressão de mais volume, podem abusar das estampas. E para acompanhar, esse tênis aqui, coloridão da Reebok. E aí, animadas para começar o Projeto Verão? Esses tênis incríveis vocês encontram nas lojas Sposendio. Semana que vem, eu venho que tem e traz mais dicas. Até lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.